Olha que fala mal de mim Olha que fala mal de mim Para os amigos seus Fica aí com os medos Não cago o que tu comeu Fica aí Pode falar, pode falar Pode falar Pode falar Mas fala a verdade Que até hoje tu me dá Pode falar Alô Júcio e Miguel Beijo Beijinho na boca Puxa meu cabelo Tira minha roupa Mas bem gostosinho Aquele jeitão Cortou na folha diz Beijinho na boca Puxa meu cabelo Te amo vocês Mas bem gostosinho Aquele jeitão Vitor Leone Vai, negão Vai, negão Vai do Sul, negão Vai do Sul, negão Vai do Sul, negão Gingravações.com 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 Evelyn A banda Eita, sozinha, sozinha, sozinha Vê que se o paredão chamando, abri, virei Começa no guti-guti, acaba no toma, 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 toma Só parou na segunda vez, a curva do rebeiro No paredão chamando, abri, virei Começa no guti-guti, acaba no toma, toma, toma Toma, toma, acaba no toma, toma, toma Toma, 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 toma Faz o L, 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 faz o L GG astral, infortunda, folha, se agir Sim, é o assunto, pronto Pode chamar a galera, pode vai ter gelas Pode avisar pro povo, vai ter gelas Eu atualizei E o barulhinho? Distantei Só parou na segunda vez, a curva do rebeiro No paredão chamando, abri, virei Começa no guti-guti, acaba no toma, 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 toma Distantei Só parou na segunda vez, a curva do rebeiro No paredão chamando, abri, virei Começa no guti-guti, acaba no toma, 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 toma Vista P Mulheres, eu quero ouvir vocês Não ligo, eu deixo, eu quero Arranhou minhas costas quando eu passei pra minha tropa Treze no suporte, num moço com várias voltas Emoji babando na minha foto logo cedo Vai lá, Bastille Olha pra mim Vai lá, meu nosso Joga pro homem Vou falar machinho Olha pra mim Fala meu nome Joga pro homem Vai, joga Joga Vou falar machinho Olha pra mim Tudo sem vez Fala meu nome Joga pro homem Fala sorrinho De gravações De gravações Vou falar machinho Olha o caminho Fala meu nome Joga pro homem Vou te pegar bolado Quer deixar no sigilo Quer vir pra minha base Então entra na nave Bora, 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 bora É mais uma do GG Sim, bora Bora, bora, bora Bora É mais uma do GG É uma canção de sofrer Não quer mais saber dele Já bloqueou do zap Já excluiu do face Não soube cuidar Maior vacilão Ela tá solteira na pista Voltou pro paredão E ele querendo voltar Falando até de casamento Mas ela prefere Ficar sozinha Só nos rolê Fazendo essa dancinha Tô na verdade Tô na verdade Tô na cozinha do juleiro E manda essa modinha Tô na cidade Tô na cozinha do juleiro E perda essa modinha Tô na cozinha do juleiro Botou a mãozinha do juleiro E perda essa modinha Tô na cozinha do juleiro Sim, gravações.com Botou a mãozinha do juleiro E perda essa modinha Xaropinho, c10 Júlio, c10 É mais uma do GG E ela canção de sofrer Não quer mais saber dele Já bloqueou do zap Já excluiu do face Não soube cuidar Maior vacilão Ela tá solteira Na pista Voltou pro paredão E ele querendo voltar Falando até de casamento Mas ela prefere Ficar sozinha Só nos rolê Fazendo essa dancinha Só na cena Vai Vai Com a mãozinha do juleiro E perda essa modinha Fora 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 Com a mãozinha do juleiro E perda essa modinha Sentadinha Sentadinha Com a mãozinha do juleiro É mais uma do juleiro Eu sou a vaciladinha Eu sou a vaciladinha A mãozinha do juleiro E perda essa modinha É mais uma do GG Falando até Falando até Falando até Falando até Falando até E aí E por som Junho CD Enche o copo dela Deixa ela Empegar Hoje a noite é dela Deixa ela Estravasar Terminou com o crush Meteu logo um bloqueio Hoje a noite é dela Hoje ela dança em freio Bebogueirinha Solteira E perda Hoje ela Hoje ela perde a linha 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 Joga as duas mãos em cima E tira o pé do chão Pula aí Pula aí Enche o copo E deixa vir Pra bater pra quê Pra ela Descer, descer Pra ela Descer, descer E ela Jumava do GG Pra quem Ela descer, descer Ela descer, descer Ela descer, descer Se tem xodó Pode descer Se tem tequila Pode descer Se tem xandó Pode descer Se tem cachaça Pode descer Vira o cor Vim pra ela descer, tecer É mais uma do jeito Pra trás pra ela descer, tecer Pra ela descer, tecer Em gravações pronto com Deixa o copo dela, deixa ela inte keynote Faça a noite a dela, deixa ela extravasar Ela terminou com o crush Meteu logo um bloqueio Hoje a noite é dela Hoje ela tá sem freio Tem poderinho em seu pé Hoje ela, hoje ela quer Hoje ela, hoje ela perde a linha Hoje ela, hoje ela perde a linha Hoje ela perde a linha Joga tudo de positivo em cima É agora, é agora Enxucar Vou cadê pra ela descer Balança, balança E é mais um pato, GG Vai no braço do gigante Pra ela descer Por gentileza, porto da folha Joga a mãozinha pra frente, pra trás Sinta em chantão Pode descer Que coisa linda Pode descer Muito obrigado Pode descer Pode descer Vai no vira Vira, vira Vai no vira E pra ela descer Descer Oh, pra ela descer Descer E o E o Cheio Jogo Vai no vira Vai no vira Pra ela descer Descer Pra ela descer E se eu tava do corpo Pra quê? Pra ela descer Descer Pra ela descer Descer Pra ela descer É mais uma coisa Cheio De nada descer De nada descer De nada descer De nada descer Deixa o copo E deixa a virida Bater E agora estou com mais um L Só no balanço Só no balanço Olha, tô off Pra descuta Quero ser prioridade Quero amor E tenho Não aceito Só metade Vou te excluir Se não se decidir Entrega teu coração Pra ele Ou pra mim Vou falar na minha cara Que não gosta do balanço Aquele negócio A gente faz em todo canto Você é do Bahia Vem 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 E fala pra minha cara que não passa do balanço E aquele negócio a gente faz em todo canto Vem, vem cá No carro da gente No carro da chuva da rede Só toma do vento Com plena parede Quer tratar o alimento Domingo tu viaja com ele E o pé de dentro Fazer agora é fácil Eu quero ver descente Só toma do vento Com plena parede Quer tratar o alimento Domingo tu viaja com ele E o pé de dentro Fazer agora é fácil Eu quero ver descente Eu quero ver descente Eu quero ver descente Eu quero ver descente E eu não sou exemplo pra ninguém Você inserava o quê? Você inserava o quê? E como eu posso ser um príncipe encantador De um conto de fadas que tu foi fazer Então não vem dizer Levanta o copo, levanta a mão de pé Vai, vai Acho que a nossa comunicação valhou Era gostoso, mas você se emocionou Era gostoso, mas você se apaixonou Acho que a nossa comunicação valhou Eu falava, toma e tu me escutava Era gostoso, mas você se emocionou Era gostoso, mas você se apaixonou Júlio C3 Se apaixonou no suíque do GG E eu não sou exemplo pra ninguém Você inserava o quê? Você inserava o quê? E como eu posso ser um príncipe Galera de Alacajú Que conto de fadas que tu foi fazer Então não vem dizer Torcida do Vitória e do Bahia Acho que a nossa comunicação valhou Eu falava, toma e tu me escutava Era gostoso, mas você se emocionou Era gostoso, mas você se apaixonou Acho que a nossa comunicação valhou Eu falava, toma e tu me escutava Era gostoso, mas você se emocionou Era gostoso, mas você se emocionou Acho que a nossa comunicação valhou Eu falava, toma e tu me escutava Você se emocionou Era gostoso, mas você se emocionou Você se apaixonou Se apaixonou Se apaixonou Se apaixonou Porto da Boa do Sérgio e Vi Tá, entendi, às três da manhã me chamando Sei, fala aí, só não precisa falar, eu te amo Quando a gente tava junto, você só vacilava Agora me ligando essa hora pra dizer que me amava Quero ouvir você! Joga as duas mãos pra cima, virou rave, joga a mãozinha pra cima Um, dois, sai do chão Chora e uma, deixa de onda, para com isso, não vai me enganar Não tava boa nenhuma, pode falar Só lembrar de mim, eu não quiser E tá, entendi, às três da manhã me chamando Sei, fala aí, só não precisa falar, eu te amo Quando a gente tava junto, você só vacilava Agora me ligando essa hora pra dizer que me amava Amava porra nenhuma, deixa de onda, para com isso, não vai me enganar Abraça o seu amigo, abraça a sua amiga E pula com ele, pula com ela Um, dois, um, dois, três, vamos! De gravações.com Amava porra nenhuma, deixa de onda, para com isso, não vai me enganar Amava porra nenhuma, pode falar Só lembrar de mim, eu não quiser Amava porra nenhuma, deixa de onda Para com isso, não vai me enganar Amava porra nenhuma, pode falar Só lembrar de mim, eu não quiser Segura baixinho, eu quero ouvir vocês E quando você vai embora Fica mais um pouco aqui Não precisa dormir, fica mais um segundo Não para de cantar, vamos juntos, vai Sou a melhor Se envolve nega e não para Hoje eu vou te encontrar Fazer você ficar Sensualiza, homens e mulheres, sensualizem, vai! Vem, rebola, vem, rebola Eu vou te pegar daquele jeito que ele gosta E vem, rebola, vem, rebola Eu vou te pegar daquele jeito que ele gosta Gatinho é só você Gatinho é só você Gatinho é só você E tem meu coração Vem me dar tesão devagar Gatinho é só você Sabe rebolar Pra ver qualquer um se apaixonar Gatinho é só você Tem meu coração Eu preciso saber Eu preciso saber Eu preciso saber Quem tá feliz no show do gigante Faz o H.I. Gratidão, gratidão Meu prefeito Miguel Diz eu tomar Quando você vai embora Minha vida chora Querendo te ver Quero dar mais um pouco aqui Não precisa dormir Ficar mais um pouco Só vai te dar Quando você vai me dar posição Carpe o pesão Se vai me negar e não para Hoje eu vou te encontrar Fazer você ficar daquele jeito que a gente se amava Rebola vem Rebola vem Rebola Doce, machucada Que jeito que a gente se amava Júnior Cidês Alô meu prefeito Miguel Diz eu tomar Cada dia Gatinho é só você Sabe rebolar Fazer qualquer um se apaixonar Gatinho é só você Que tem meu coração Vem me dar tesão devagar A torcida do Palmeiras está aí A torcida do Coringa está aí A torcida do meu Flamengo está aí Léo Santana e Ludmila Lud, seja muito bem-vinda A Porto da Folha no Sergipe GG e Ludmila Mais uma vez Vamos dançar Vamos dançar Ai, na moral É que eu não sou de minha amiga Também não nasci pra namorar Sozinho não pega, é só um pente e tchau Ai, na moral Mas é que tu mexeu comigo Mas também podemos ser bons amigos Amizade colorida e brau, 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 brau A melanguina Mistura da desatenção GG e Ludmila Olha a explosão Assim, eu não sou de minha amiga Agora, giram o pé no chão Não é me planar não E aí, pra gente Toma, toma Toma, cheira de laddum Toma e toma Toma, toma É que se toma Toma, toma Mas vai dos collaborate Então vai tomar Mais uma vez Computeração Estudos com Toma, toma Toma, foi de piracete Toma, toma Toma, de laddum Toma, toma Toma, toma, vai me presente Toma, 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 gente Faz dois L's, faz dois L's, por gentileza Faz dois L's e sim Rapisca, rapisca Lindo, 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 lindo Que isso, GD? Rapisca, rapisca Canta pra nós, pretinha Ai, namora, sabe que eu não sou de me apegar Também não nasce pra namorar Sou assim, não nego, é só um peito e tchau Ai, namora, mas aqui tu mexeu comigo Nós também podemos ser bons amigos Amizade colorida e brau, 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 brau A melanina, mistura daqui da tesão GG, Ludmilla, olha, explosão Te dou um pedaço de mim Mas não me toma, não me presente Toma, gente, toma, gente Toma, gente, toma, gente Toma, gente, toma, gente Toma, gente, toma Toma, gente, toma, gente Toma, gente, toma, gente Envolvido que nada, a tropa é inteligente Investe firme nas mulheres que se envolvem com a gente Sou gigante desse mundão e a certeza é concreta Foi papai que me ensinou Quanto mais louca com todas elas Quanto mais louca ela fica, mais ela me quer Se for pra morrer um dia que seja de mulher Vou pra morrer um dia que tenta Vai pra morrer um dia que peda Vouse sem pressa Envolvido queimar, a tropa é inteligente Investe firme nas mulheres que se envolvem com a gente Sou gigante desse mudão e a certeza é concreta Foi papai que me ensinou Fica com dois anos Na balada eu tiro o rone Que é que temos na mesa Nas mulheres tem xandone, o balde cheio de cerveja Quanto mais louca ela fica, mais ela me quer Joga a mão pra cima, tira o pé do chão, bora Vou pra morena que senta, com a viola que quer Valorina, devagar e sem pressa Sim, gravações.com Vou pra morena que senta, com a lourinha que quer Valorina, devagar e sem pressa Vou pra morena que senta, com a viola que quer Valorina que senta, devagar e sem pressa Tudo é o satanite Meu satanite Leicester Delta aí! Vidro fubeiro, rolando vários becos Só no último volume, escutando o LS Do jeito que elas gostam, eu tô marreto demais O gigante é sagaz, é o que te satisfaz Sejam sinceros, sejam sinceros Só os casados, põe a mão pra cima Só os casados, mão pra cima, só os casados Que Deus abençoe a união da gente, né? Amém? As mãos pra cima, os casados Junto com os casados, bota a mão pra cima Os que estão namorando também Isso, os casados e os que estão namorando Mão pra cima, mão pra cima Agora, os solteiros que estão na fuleiragem Pula Várias danadinhas, um contadinho do pai 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 Eu faço amor gostoso, isso que te satisfaz Várias danadinhas, um contadinho do pai 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 Eu passo a língua no seu corpo e você te contai Várias danadinhas, um contadinho do pai Várias danadinhas, um contadinho do pai Várias danadinhas, um contadinho do pai Pula, 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 pula O grave bateu, rapeta no chão Rapeta, ô rapeta Joga essa bola no chão Vai no chão, vai no chão, joga rapeta no chão Rapeta, rapeta, rapeta no chão Joga essa bola no chão Vai no subindo do gigante Vai no chão, vai no chão Ao mando do solinho, elas não se dão Acompanha o grave, prepara a novinha pra jogar a rapeta no chão Eu sei você que é, seu olhar não esconde Chegou o momento e agora a novinha e faz o teu nome O grave bateu, rapeta no chão Vai no chão, vai no chão, vai Joga a bola lá no chão, vai Joga a bola no chão, joga, 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 joga Bora, bora pro bora, bora Bora pro bora, bora Sim, gravações, pronto, bom Vai, Lene, vai, Thalita, joga, quebra Joga essa bola no chão, joga essa bola no chão Olha o subindo, olha o subindo Ao mando do solinho, seu popô vai no chão Mais um beat vai bater nesse verão Eu sei você que é, seu olhar não esconde Chegou o momento e agora a novinha e faz o teu nome Torcida do Flamengo, sai do chão O grave bateu, rapeta no chão Sai do chão, vai com bora Vai, vai, vai Rapeta no chão O grave bateu, rapeta, rapeta, rapeta no chão Joga essa bola no chão Yeah, yeah Todo mundo vai fazer Todo mundo vai fazer Todo mundo tá fazendo o movimento assim É o tal de tom, tom, tom Tom, 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 tom Tom, 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 tom Brasil, Brasil Quem tá feliz faz o L aí Gratidão, gratidão Porto da Folha, Sergipe Agora é o seguinte Pega no ombro do amigo Pega no ombro do amigo do seu lado Isso, pega no ombro aí Aproveita e diz pra dizer Irmão, eu te amo Tamo junto pra vida Abraça a sua amiga e diz Amiga, eu te amo Tamo junto Abraça a sua esposa Sua parceira Sua namorada E diz Eu te amo E vamos ficar juntos sempre Abraça, abraça E vai no balancinho assim, ó E vai no trezinho Vai no trezinho Vai no trezinho Dá a fuleiragem Vai no trezinho Vai no trezinho Vai no trezinho Dá a fuleiragem Vai no trezinho É o seguinte, é agora, é agora Todo mundo vai fazer Todo mundo vai fazer Todo mundo tá fazendo o movimento assim É o tal de gravações Aqui a pancada é segura É o tal de gravações Olha o pagode, olha a cabeça Ei, eu tô de bobeira em casa Do meu WhatsApp A mulherada chama Vai trabalha Eu já tô no clima O baritão jogado Grave tá batendo A mulherada sobe A mulherada desce Todo mundo tá fazendo o movimento assim É o tal de toma Toma, toma Toma É o satana É o satana É o tal de satana Toma, toma Toma, toma Toma, toma É o satana Agora eu quero ver a bagaceira de verdade Só quem veio pra cá Com o único E exclusivo intuito de se divertir Vira o seu lindo corpinho pra lá, ó Vira o seu lindo corpo pra lá É Vai todo mundo descer a ladeira pra lá No três No três Se você ficar parado Você vai ser arrastado pela multidão Prepara Prepara No três Eu disse um Dois Um, dois, três Todo mundo vai Todo mundo tá fazendo o movimento É É o tal de toma Toma, toma Toma, toma Toma, toma Toma, toma Volta, voltou, voltou, voltou É o tal de toma Agora é pra lá que vai Agora é pra lá que vai Na paz, na paz, na paz, na paz É pra lá, é pra lá, é pra lá Joga o dedinho pra lá Joga o dedinho pra lá Um, dois Um, dois, três, todo mundo vai Todo mundo vai fazer o movimento É um tal de Voltou, voltou E é um tal de Fim de gravações Cadê o grito dos solteiros É um tal de Toma, toma, toma Toma aqui, toma aqui, toma aqui, toma aqui, toma É um tal de Ferreira Júlio C3 E é um tal de Toma, Toma, Toma 2008, liderando o Parangolé Foi mais ou menos assim, ó Ela pega, ela gosta, ela quer toda hora É, deixa eu saber o quê? Balança Balança Balacubaco, deixa eu balacubaco Eu disse balacubaco, deixa eu balacubaco Balacubaco, deixa eu balacubaco E o gostoso até embaixo O gostoso até embaixo O gostoso até embaixo O banho até embaixo O gostoso até embaixo O gostoso até embaixo O gostoso até embaixo Olha você Você O que está querendo Me provocar Com seu dentinho Eu tô passego Venteando O meu sossego Com a cara de Mas eu não aguento mais Sua garada, escorra lá Cê leva o samba naquela salada Sua garada, escorra lá Cê leva o samba, joga pra cima e agora e agora Ela pega ela com a samba que é tudo da hora É, deixa esse tabinho É doce pra lá e doce pra cá Bala com bato, mexe bala com bato Bala com bato, mexe bala com bato Mas o gostoso é quem mais, o gostoso é quem mais O gostoso é quem mais Gostoso é quem mais Gostoso é quem mais Gostoso é quem mais Ela pega, ela conhece, ela quer tudo da hora É mexer, sabe o que? É mais uma Essa aqui foi em 2008 pra 2009 também Prepara, prepara Faz o L, faz o L, faz o L, faz o L 1, 2, 1, 2, 3, vai Do peito carrega uma grande bandeira Mas feliz de povo é dessa madeira 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 E isso é o que passa, passa a frente E você, e você Fica criticando sem nada a fazer E você, e você Isso é o que passa, passa a frente E você, e você Fica criticando sem nada a fazer E você, e você Do peito carrega uma grande bandeira Mas feliz de povo é dessa madeira É dessa madeira É dessa madeira Eu tô Joga a mãozinha pra cima Que vai aê, que vai aê Que vai aê Pro lado, pro outro Pro lado, pro outro Vem, vem, vem Que vai aê, que vai Que vai aê Vem na santana de sério, se a falta você O meu povo Desce a madeira Tocida do Palmeiras Desce a madeira Tocida do Corinthians Tocida do Vasco Tocida do Flamengo O Pesca Nego é uma grande bandeira Mas nesse ponto eu desço a madeira Eu desço a madeira Eu desço a madeira Sim, gravações.com Eu desço a madeira Eu desço a madeira Eu desço a madeira Eu desço a madeira Meu Deus Eu desço a madeira Eu desço a madeira Tocida do Everywhere Eu desço a madeira Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.